Oi, gente! Voltei pra contar mais uma história pra vocês. Essa história foi verdadeira e aconteceu comigo, tá bom? Pois é, gente. Então, vamos lá pra história. Eu já estava casada na época, foi o meu primeiro casamento, primeiro marido e tal, lógico. E já estava com o meu filho, tá? Ele era pequeno, ele não tinha nem... ele tinha um ano, mais ou menos, ou menos de um ano, tá? Não me recordo muito mais, não, viu? Não, ele já estava andando. Ele tinha um ano, tá, gente? Numa noite, ele saiu, estava ele e a minha sobrinha brincando lá na sala, porque a casa, na verdade, ela era pequena, mas ela tinha dois quartos, né? O banheiro, uma sala, aí a cozinha, tá? E nessa sala, nesse quarto, geralmente eu fazia de copa, de sala de jantar. Com a mesa, com o buffet e tal, era isso que ficava lá dentro desse quarto. E estava eu e minha irmã, o meu cunhado e meu marido conversando na sala, né? E o Cristiano, que é meu filho, mais a minha sobrinha Alessandra, brincando. Entrava pra dentro desse quarto, onde que é a copa e tal, saía. E de repente, seu Cristiano saiu lá de dentro, nessa brincadeira deles. Mas ele deu um grito tão feio. Ele assustador, um grito assustador. Que eu, mas minha irmã e meu cunhado e marido, levantamos tudo, levamos o maior susto e perguntamos o que foi, Cristiano, o que você viu e tal. Mas o menino era muito pequeno, tinha um ano. E a minha sobrinha mesmo ficou sem saber se, não sei se ela também viu, mas parece que não. Porque quem assustou mesmo e ficou muito apavorado foi o meu filho. Aí nós entramos no quarto, nesse quarto que eu fazia de copa, acendia a luz. E a única coisa que tinha lá assim, era um bambi grande. O bambi, eu não sei se vocês lembram, de pelúcia, sabe? Ele era bem alto, sabe? Eu pensei dele ter assustado com aquilo. Só que, já tinha muito tempo que esse bambi estava lá, era dele mesmo. E ele sempre brincou ali com o bambi, com esse bichinho de pelúcia lá. E às vezes à noite entrava no escuro sem problema nenhum. Então eu achei muito esquisito isso que aconteceu com o Cristiano, sabe? Que até hoje eu não sei o que ele viu realmente. Bom, passou. Quando foi um dia, à noite, de madrugada, às vezes ele acordava para mamar, eu levantava e tinha que fazer mamadeira para ele. Aí eu ia na cozinha, pegava uma mamadeira, enchia e levava para o quarto para dar para ele. E numa dessas madrugadas que eu levantei, eu senti uma coisa atrás de mim. Eu pensei que era o Roberto, meu ex-marido, né? O pai dele, o Cristiano. E virei, no que eu virei, eu vi um cachorrão preto, atravessado entre um armário e a porta da cozinha. Mas eu levei tanto susto que eu voltei para a pia de novo, assim, e rezei o credo. Foi a única coisa que eu lembrei na hora. E assim mesmo eu não sabia rezar todo, ele completo não. Mas o que eu soube rezar, eu rezei ali na hora, tá? Aí depois que eu terminei de rezar o credo, eu virei novamente, aí eu não vi mais nada também. Entrei para dentro do quarto, dei a mamadeira para o Cristiano e pronto. Ô gente, não é que é para pensar, porque eu escutei um batido na porta. E eu atendi essa porta, a porta da sala. E eu fui atender. Eu acendi a luz e fui atender. Era a coisa mais estranha, assim, porque na hora eu não tinha noção das coisas. Eu nunca... é uma coisa que até hoje eu não sei explicar para ninguém. Eu atendi essa porta, era uma mulher, em frente à porta, assim, um cabelão comprido, preto, e ela toda de preto. Até muito bonita a mulher. Um cabelão lisinho, pretinho. Aí eu perguntei, eu lembro que eu só perguntei a ela, assim, o que você quer? Aí ela só riu para mim. No que ela riu para mim, eu já não lembro mais de nada, gente. Eu acho que eu fui deitar de novo, eu não lembro mais de nada. E o incrível que pareça, que a minha casa era de muro alto, portão alto, entendeu? E ninguém batia na porta, tocava a campanha lá fora. É isso que é a coisa mais esquisita. E eu sei que eu fui, eu acho que eu fui dormir, porque mais tarde da noite, eu acordei novamente e lembrei desse fato. Só que, por coincidência, a luz da sala estava acesa. A porta do meu quarto ficava aberta, dormia aberta, e a luz da sala estava acesa. Foi aí que eu fui pensar direito no que tinha acontecido. Eu levantei, fui na sala, olhei na porta, a porta estava aberta, com a chave nela, não ficava. Eu tirava, eu fechava e tirava a chave, pois a chave estava na porta e a porta estava aberta, estava destrancada. Só estava encostada. Do mesmo jeitinho que eu deixei, que eu me lembro do que aconteceu. Nossa, gente, eu vou dizer com sinceridade. Depois eu comecei a ter medo da casa, sabe? Até chamei pessoas lá para fazer oração lá dentro. Passei a saber quem morou ali, sabe? Aí eu soube que morou uma moça lá que bebia demais, bebia até álcool, bebia até acetona se deixasse. E sofreu muito naquela casa, sabe? Então, assim, eu depois disso também, a minha vida também não foi para frente também ali. Tudo desmoronou. Para mim ali tudo desmoronou. Foi a coisa mais incrível. Porque até então eu morava num barracão, no Serrano, acima desse bairro, sabe? E lá, graças a Deus, nunca tinha acontecido nada comigo, não. A minha vida era mais tranquila. Mas depois que eu fui para essa casa, depois que eu vi essas coisas lá, e Cristiano também já tinha visto e tudo, eu não sei o que ele viu. Realmente eu sei que ele apavorou. Então, as coisas mudaram muito para mim lá. Apesar de eu ter chamado até pessoas para orar lá dentro para mim, fazer umas orações e tudo. Mas o mais engraçado da história toda é que quando eu contei para o meu ex-marido, para o Roberto, ele virou para mim e falou assim, Rosilene, quando você acordar, e você vê alguma coisa assim, você não me acorda não, hein? Ele tinha mais medo do que eu. Então, assim, foi isso que aconteceu nessa casa, viu, gente? Foi uma coisa muito estranha. Essa mulher, até hoje, eu tenho ela na mente, por incrível que pareça. Eu sei direitinho a fisionomia dela, o estilo dela todinho. Eu contei para a minha mãe na época, a minha mãe falou assim, Rosilene, essa é a Júlia. Era uma mulher que morou aqui no porão aqui de casa. Da maneira que você está me falando assim, essa é a Júlia. Mas eu fiquei meio na dúvida, viu? Eu fiquei meio na dúvida. Então, assim, gente, eu achei a coisa muito estranha isso que aconteceu comigo. Não sei decifrar para vocês o que é isso, o que foi isso. Não sei. Depois disso também, eu só sei que houve muitos conflitos, muitas coisas. Acabou eu não ficando mais nessa casa também, tá? Não só por causa, não foi por causa disso, não. Foi por outros problemas que começaram a aparecer logo depois disso aí. Foram só acontecendo casos, mais casos, coisas, mais coisas. E acabou eu saindo dessa casa, tá? Então, é isso aí, gente. Essa é mais uma história da vida real que eu conto para vocês e que realmente aconteceu comigo, tá? Eu devia ter uns 25 anos, mais ou menos, na época. Tá bom? Não, não tinha estudo, não. Cristiano estava com um ano, devia ter uns 22 anos, 23 anos, tá bom? Bom, gente, é umas coisas que acontecem na vida da gente e a gente não sabe explicar o porquê, o que que era, né? Então, coisa boa com certeza, não era, não? Mas é isso aí, tá? É bola pra frente, pegar com Deus e deixar o resto pra trás. É mais essa história que eu tinha mesmo pra contar pra vocês hoje, porque tem dias que eu não conto história nenhuma pra vocês. E aos pouquinhos, às vezes, eu vou lembrando de coisas que aconteceu e, às vezes, vale a pena contar aqui pra vocês, tá? Bom passar mais uma experiência dessas pra vocês. Boa, boa não foi não, viu, gente? Mas, pelo menos, fazer o que, né? Ô, gente, então é isso, tá? É um bom vim de tarde pra vocês, de segunda, tá? E espero vocês no meu próximo vídeo, tá bom? Assistam meus vídeos, curtam, tá? Deixem o seu like, comente, tá bom? Fiquem comigo, se inscrevam no meu canal, eu garanto que vai ter muita coisa boa ainda pela frente, tá bom, gente? Beijo no coração de cada um de vocês e, mais uma vez, fiquem todos com Deus. Tchau, gente!